E aí galera, deixa o like e se inscreve, agora vamos finalmente pegá-lo, vou pegar esse Goku God aqui que tá leva 80, evoluí-lo, finalmente peguei esse bicho vermelho aqui, meu Deus, esse bicho aqui vermelho demorou pra vir, meu Deus, esse daqui foi teimoso pra vir, meu pai, eu vi o azul, mas não um roxo nem um vermelho, um monte de Goku God, mas não vi essa porqueria de alienígena vermelho, juntei tipo uma azul, uma 7 mil moedas douradas pra poder pegar esse Goku, 7 mil moedas douradas pra poder pegar esse Goku, beleza, olha como é que o cara é trouxa, esqueceu de tirar print, nossa, que cara bonito, o cara se empenhou nele, pegou, vou fazer uma coisinha aqui, espero que vocês não estejam vendo isso aqui, vocês não estão vendo, cadê, aqui avatar, deixa o like em se inscreve, vou pôr aqui uma roupa minha, de corpo, vou pôr aqui, é aqui mesmo, vou pôr aqui, ó, aqui, ó, vou pôr aqui, Vamos ver, roupa drip, eu vou colocar essa roupa aqui, pronto, vai, vai ser uma surpresa para vocês, essa é uma roupa minha aqui, peraí que eu vou tirar essa aba aqui para eu poder jogar, desce, desce, cadê aquilo, vou pedir, demora, demora, né, porra, as caras aí, meu, ah, dane-se, eu ia pegar lá o Merlin, que é o atropa lá que dá o buff lá de range, mas eu vou pegar não, pronto, essa é uma surpresa para vocês, aqui vem uma roupa aqui, pronto, faz parte, com esse buco aqui, em Gzinho, mil maravilhas, eu falo assim, buco aqui é muito bom, mano, e se na UI 1, mano, dá para apanhá-la na UI 1, ó, bom, mano, você paga apenas 5.500 e pronto, ele já pode servir com uma Spade Mihawk, mesmo tempo de ataque, aqui é tipo um Goku 6, mas tem muito pai roubado, mano, é isso, mano, é isso, mano, que esse engenheiro, esse meu porco aí, vou pegar aqui uns carinha aqui com uma engenharia, para mim. Nossa, agora sim,μαut tactic! Vou pegar aqui o som pra eu também ouvir. Nossa, mano. Já vejo aqui que esse Goku dói no bolso, mano. Dinheirinha que horde. Nossa. Ui, tem uma facada no coração desse Goku, mano. Eu vejo aqui, né, pra infinito puro, mano. Eu vou passar. Tá maluco, mano. Eu imagino o tempo que demorou pra fazer esse Goku, mano. Vou pegar um monte de horas de live pra poder fazer esse simples personagem. Seiscentos mil. Um milhão. Tantos milhões. Pronto. Teleto que serve de Bluebeam. Bluebeam. Peraí que eu vou pegar ele aqui. Os bicho aqui, mãe de duzentos. Mãe de dois milhões de HP, mano. Mãe de dois milhões de HP, mano. Mãe de dois milhões de HP, mano. O Goku ia dar uma explosão ou algo assim. Eu pensei que ia rolar uma explosão ou algo assim, mas não. É, acho que o AWE seria, tipo, bem mais pequeno, mano. Tá aqui bem, 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 bem sem sentido, mano. Quanto maior, melhor, né. Vamos ver qual o dano desse maluco aqui. Ah, beleza. Ah, mano. Gente, esse Goku aqui é... Tomou o Whey Protein, mano. Meu pai amado. Esse Goku tomou o Whey Protein gigantesco, um monstro. Meu Mihawk, com um buff do Erwin, que tá leve... Meu Mihawk tá leve o máximo. Ele dá seis milhões de danos. Seis milhões de danos. Seis. Seis milhões de danos ano eu, hein. Exo Goku tá leve o oitenta. Ele ultrapassou meu Mihawk. Ele leva oitenta. Imagina esse maluco, ó. Imagina esse maluco, o level máximo. Pensei assim, ah, ele não vai ser, assim, tão bom quanto... Mas, tipo, vai ter pouca diferença. Tipo, ah, ele e o Mihawk é pouca diferença. Não vai ser muita coisa. Entendeu? Ah, ele e o Mihawk é pouca diferença. Não é tanta coisa assim, não. Tá maluco, mas esse Goku aqui tem um range maior, um dano muito mais superior. Não vou... Ai, isso é desfimado. Vou fazer aqui, ó. Esse maluco aqui na verdade é de 100. O que eu vou perder aqui... Perdi e vou ir para lá para o lobby, e é assim que sair do modo treinamento sem ter que sair do jogo. Tá maluco, desculpa, vou te roubar de manhã. Bem, mas obviamente esse Goku aí não é que o Mihawk não, o Mihawk tem um Aue Cone gigantesco. Esse Goku aí não, tem um Aue Bola bem, bem pequeno. Eu até dividi e falei assim, nossa, o Freeza está no mesmo nível desse Goku? Nossa, se o Freeza está no mesmo nível desse Goku, meu deus! Como é possível? Vamos ver. Cara, os caras estão lançando um personagem que com tanto dano eu vou imaginar. Mano, por que eles não mandam logo um personagem que dá 300 bilhões de danos logo? Por que não manda logo? Por que a atualização que manda um personagem mais forte mano? Por que não manda logo um que ataca a cada um segundo dando 300 bilhões de danos? Por que eles não fazem isso logo? Por que eles não fazem isso logo? Tá maluco? Deixa o like aí, se inscreve galera. E tchau!